Meus amores, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a novelinha que eu vou fazer aqui no canal, então tá aqui dentro as coisinhas, hein? Isso, e agora estamos em um cenáriozinho novo, tá lindo, porque é da noite, então o melhor lugar que tem mais iluminação aqui é a sala, então estou gravando a... Então se vocês querem saber algumas coisinhas, o que vai falar essa história continuei no vídeo Eu já estou preparando, então, e tal Ah, ó Não, mas eu também não vou ficar dando spoiler pra vocês, mas eu vou falar um pouco sobre a história Quem tá fazendo a história é a minha amiga Bia, tá bom, da escola E vai ter muitos participantes Minha amiga Bia Eu, né, com certeza A minha amiga Bileia Carol E nós E eu vou ter que fazer mais algumas pessoas pra participar deste vídeo Dessa novelinha Gente, ó Eu já tô com a história aqui Praticamente Até o meio dela já tá pronto Ainda pode escrever mais, né Ó, tem o capítulo 1 Ó, eu já vou falar do que você vai falar Essa novelinha Essa novelinha vai falar de duas irmãs Que elas são separadas e tal, tá E é muito legal Vai ter as amigas delas A irmã vai ser camponesa E a outra vai ser rica O começo é muito legal Mas, assim, a parte que é mais emoção É como quando começa a chegar ao meio Né E é isso, gente Espero muito que vocês gostem dessa história Então, se vocês querem que ela saia logo aí no canal Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Tá bom? Ó Então, vamos lá Falar o que que essa história vai falar De duas irmãs Que elas são separadas Aí elas se encontram Vai rolar muita coisa durante isso Elas vão ser bastante amigas E vão ser bem as coisas Bastante episódio nas férias Dessa novelinha Eu sei muitos episódios Tá Aí vai ter o Vai ter a rainha Vai ter as irmãs Vai Bom, vai ter o mordomo Os guardas As amigas dela Que a amiga de uma vai ser Uma gentinha Tal Isso aqui, várias Mas aí depois Todos eles se juntam E vão fazer uma grande mudança Nisso tudo Olha Eu vou falar de alguns personagens Aqui que eu já tenho Né Dos Dos que vão aparecer mais assim no começo Que é o Miguel Que vai ser o mordomo O Derek E o Joey Que eles vão ser Os guardas Da rainha Vai ser homens É o roteiro dos homens Eu já fiz roteiros Tudo Minha amiga fez Então eu só separei assim Sabe Bom Também tem A minha amiga Bia Que ela vai fazer dois papéis Eu acho Não sei se Aparecer mais personagens Elas vão fazer mais personagens Que ela vai fazer a rainha Isabel E uma menina E uma menina Que eu não sei o nome Porque eu ainda não cheguei na parte Que aparecem as amigas dela Aí vai ter minha amiga mulher Que ela vai ter o papel dela De amiga Aí o Derek Eu que o meu nome vai ser Vai ter uma que se chama Kawana Que não sei o meu nome normal Sofia Que elas vão ser as gêmeas Tá bom Que eu achei aqui Gente assim Eu tô muito emocionada Vai começar logo A fazer as histórias E tipo Eu que vou gravar Eu e meus amigos Nós vai dar nosso jeito Figurina Nós vai dar jeito Cenário Vamos dar um jeito Mas eu sei que o cenário Vai sair Porque eu tô muito emocionada Então você já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui embaixo No canal Pra vocês saberem Os vídeos E também deixem aí Nos comentários Os vídeos que vocês queiram Que eu faça Beleza? E Calma aí Eu não falei o nome da história Né gente O nome da história Por que eu não falei Por isso que ainda não saiu Mas eu acho que vai ser Pronto Eu não sei ainda A gente ainda tá vendo O nome dos títulos E tal Por isso que a Por isso que Não saiu ainda Sabe que vocês podem até ver Que não está contigo Mas Vai ser um título Bem legal Bem criativo E eu vou tentar Arrumar Aí qualquer coisa Se eu saber Segunda Nome do título Que eu já vou saber Eu falo no vídeo Que eu estiver fazendo Segunda Tá vendo Mas essa é uma historinha Bem Top Mesmo Porque eu gosto De fazer historinhas Assim Essas coisinhas Tá Mas gente Foi esse o vídeo Foi falando Mais assim Sobre a história Então eu espero Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar Aquele like aí embaixo Se inscrever aqui no canal E me seguir na minha rede social No Instagram Que é Kawanatube Tá bom Então um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo